Oi gente, tudo bom com vocês? Ai ai, através do Instagram, muita gente vem entrar em contato comigo me perguntando Thay, eu quero saber a tua opinião a respeito da edição especial do Farway. Tem alguma diferença para o tradicional, aquele que já estamos acostumados a ver no catálogo? Então eu vim com esse vídeo dizer para vocês o que eu acho em relação a essa edição especial e o Farway tradicional, aquele que todos nós conhecemos. Mas antes de dar continuidade, vou deixar aqui no box de informações o meu Instagram porque a gente é uma plataforma onde muita gente tem entrado em contato comigo, tem se inscrito para tirar algumas dúvidas, perguntar outras coisas. Então eu só tenho a agradecer demais a todas vocês e todos vocês que tem se inscrito lá no Instagram e tem entrado muito em contato comigo. E também, gente, não se esqueçam de dar aquele joinha caso vocês gostem desse vídeo porque faz com que o YouTube compreenda que vocês aí do outro lado gostam desse tipo de vídeo e vão querer receber na casa de vocês a notificação quando eu lanço um vídeo aqui no canal, no YouTube, na realidade. E também não se esqueçam de compartilhar porque isso ajuda demais o canal a crescer cada dia mais e mais. Então, bom, eu vou falar desse bonitinho aqui com essa embalagem linda, ó, que é o Farway Edição Especial. Se vocês não lembram, né, aí do outro lado, essa foi aquela edição que foi lançada para o Dia das Mães, que veio com a caixa nova, o frasco não é fosco como tradicional, ele é transparente e é lindo demais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, lindo. Deixa eu botar aqui na claridade que dá para ver melhor. Olha que coisa ali desse degradê de pink maravilhoso. Eu adorei essa embalagem. É muito bonita. Não é aquele frasco fosco como é daquele do tradicional que estamos acostumados a ver na revista. Esse daqui não é transparente, aparece o líquido, maravilhoso, ó, muito bom. Aí muita gente lá no Instagram tá e, poxa, tu já viu, né, que vai ser relançado na campanha 19? Pois é, está lançado. Fizeram esse relançamento agora na campanha 19 para o final de ano. Aí muita gente, poxa, eu quero comprar, mas eu quero topinhão. É tão bom quanto? Se parece, eu não gosto do Fireway tradicional, mas eu não sei o cheiro que esse tem, ainda não conheço. Enfim, e se trata do quê, gente? É o mesmo cheiro do tradicional, daquele do frasco fosco que a gente já está acostumado. Então, é sim o mesmo cheiro, somente modou de embalagem. Está com frasco novo, né, transparente, com esse degradê muito bonito de pink. E a embalagem dele, a caixa, também foi modificada, as cores. Mas é o mesmo cheiro. Porém, tem-se uma diferença que eu acho que é bem válida, principalmente para quem não gosta do Fireway tradicional. Tem um certo receio, acha que ele é isso, que ele é aquilo. Bom, enfim, não gosta. Pelo cheiro forte que ele tem. No caso dessa edição especial, é o mesmo cheiro, porém mais suave. Foi isso que eu senti muito em relação a esse Fireway. É o mesmo cheiro, porém ele é mais suave do que o tradicional que nós estamos acostumados. Esse é para quem quer começar, quer dar o primeiro pontapé, o pontapé inicial para conhecer a fragrância. Mas tem aquele certo receio por ser muito forte. Então, esse Fireway quebra toda essa história de, ah, eu não vou gostar muito forte. Ele é suave. Ele tem aquela saída impactante, mas ele suaviza na pele bem mais rápido em relação ao tradicional que fica, ó, gritando na nossa pele. Esse não, ele vai suavizando. Ele fica bem discretinho. Então, de repente, se você já sentiu o Fireway numa amiga, já sentiu na sua pele, mas achou ele muito forte, esse daqui é a versão igual, porém mais suave. Mas dizer, ah, tá aí, muda cheiro, muda... Não, não muda nada. Mudou só a embalagem e suavizou. Talvez até venha com essa proposta para tentar abraçar um público maior que, de repente, ou não gosta do cheiro muito forte do tradicional, ou tem um certo, assim, preconceito com o Fireway. Então, eles disseram, vamos dar uma suavizada que talvez agrade aquelas pessoas que não têm muita, né, muita empatia, não têm muita simpatia com o Fireway tradicional. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, entre em contato com uma revendedora da Avon, peça aquelas amostrinhas de 4ml para você experimentar, mas é como eu disse para vocês, né, a pegada do Fireway, só que mais suave. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.